Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Cáspio Pinto Guimarães, do ponto de vista histórico, se existe tema em que o liberalismo e a visão liberal da sociedade esfagou é na habitação. Durante mais de 100 anos, políticas públicas e habitação, uma visão única e exclusivamente liberal deixou o problema por resolver. É uma realidade. Recordo o que está em causa. Do ponto de vista constitucional, o direito à habitação é um direito básico, acima de todos os direitos, e que está na base dos outros direitos, como o emprego, a saúde ou ter qualidade de vida. O primeiro direito, política deste Governo, visa responder a este problema. Mas também temos de ter a capacidade de responder a todos, e não só, como durante décadas em Portugal, a quem tinha direito à habitação social. Sr. Deputado, falemos de coerência. Ao longo daquela que é visão liberal da sociedade, países liberais, como o caso dos Países Baixos, têm 30% de habitação pública. E o Sr. Deputado, vem aqui dizer que o problema é termos excesso de políticas públicas de habitação. Qual é a coerência, Sr. Deputado? Será que estes países que têm 30% de políticas de habitação pública, como o caso dos Países Baixos, estão errados? Portugal tem 2%, Sr. Deputado. Do ponto de vista fiscal, nada temos contra os benefícios fiscais para a habitação privada. Mas eles não podem servir para aumentar as desigualdades. Não podem servir para aumentar as desigualdades. Será que o Sr. Deputado também é contra os 3 mil milhões de euros que o plano de recuperação e resiliência tem para resolver os problemas de habitação naquele que é o maior investimento público, sempre na habitação pública em Portugal? Ou será que apenas está preocupado com o alojamento local e com a habitação para alguns? Não. Nós estamos preocupados em responder ao problema de habitação para todos. Porque é para todos que temos que responder e não apenas para alguns. Muito obrigado, Sr. Deputado.